Por aqui eu quero um rápido giro com o nosso time. Gustavo Segret, o que significa essa morte na diplomacia e qual é o impacto dela, em especial nos conflitos que acontecem no Oriente Médio? Na minha opinião, pode mudar muita coisa internamente no Irã. Me parece que vai ter uma disputa de poderes elevado e isso pode mudar, inclusive, a colocação do Irã dentro do conflito entre o Hamas e Israel. Não vai ser uma morte que vai passar desapercebida. Me parece que pode mudar, inclusive, na geopolítica também, porque estamos falando de uma nação que teve uma participação, lembramos, 300 mísseis foram disparados recentemente contra o Estado de Israel e um vacio de poder nas questões de países com as características culturais de Irã pode alterar muita coisa assim. Então, temos que aguardar. É válido a posição de Itamaraty, tem que fazer, tem relações diplomáticas, tem que expressar condolências, mesmo que tenha certeza que muita gente do Brasil não está tão dolida assim pelo falecimento do presidente do Irã. Agora são 16 horas e 26 minutos, a gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui eu quero também a sua opinião, Alan Gani. Veja, agora gera uma situação de muita incerteza, Koba. Por quê? Porque o Irã é um país muito estratégico no Oriente Médio e se existe algum potencial de conflito, principalmente com Israel, é do Irã. E o Irã não é um país pequeno, o Irã tem uma economia importante, o Irã é muito forte militarmente, vamos lembrar que o Irã desenvolve um programa nuclear, o Irã é muito bem relacionado com a Rússia e é muito bem relacionado também com a China. Então, a situação do Irã é muito delicada. Então, assim, quem vai assumir é fundamental, porque se for uma pessoa com posições mais extremadas, mais expansionistas e o Irã disputa uma hegemonia com Israel no Oriente Médio, aí sim a gente, infelizmente, pode ter uma escala de conflito geopolítico envolvendo atores internacionais. E é claro que a gente torce aqui para que isso não ocorra. Davila. Olha, nós precisamos entender um pouco como é que é a governança no Irã. O Irã é uma teocracia. O que é uma teocracia? A decisão final de todo governo não é o parlamento, não é o presidente da república. É o líder religioso, que é o Khamenei, que é o sujeito mais velho lá e tal. Então, esse é o... Aliás, o poder religioso lá, Nelson, pode cancelar uma lei aprovada pelo parlamento e pelo presidente da república se achar que não está de acordo com o Alcorão. Então, assim, a perda do presidente, sim, é uma coisa que vai abrir mesmo, como bem disse o Segre aqui, um conflito na sucessão. Mas veja só, o vice-presidente agora assume o poder, precisa convocar a eleição em 50 dias e vai ter uma disputa. E o presidente Raisi era o principal candidato a sucessor a líder religioso de Khamenei, porque é uma pessoa mais antiga, né? Então, eles estavam com medo da saúde do Khamenei e tal. Porque se o Khamenei morre agora, o provável sucessor, com a morte do presidente Raisi, é o próprio filho do Khamenei. E isso cria um outro problema no Irã, com essa linha dura que a gente está falando da turma religiosa que controla o país. Então, é sim uma sucessão política, mas não podemos esquecer que o Irã, a decisão suprema, está nas mãos dos ayataloás, que são, no fundo, as figuras religiosas que controlam o Estado iraniano. Então, é sim uma sucessão política.